Você não consegue dormir. Quando não é a festa durante a madrugada, é a criança chorando, o cachorro latindo ou os móveis sendo arrastados. Se seus vizinhos são barulhentos e sossego é uma palavra que não faz parte da sua vida, preste atenção. A primeira atitude a ser tomada é sempre a conversa. Fale com o vizinho, se informe sobre as regras do condomínio e se o barulho persistir, reclame com o síndico. Em casos extremos, é possível resolver na justiça. Uma lei federal estabelece que perturbar o sossego alheio com gritaria e algazarra ou instrumentos sonoros, por exemplo, pode ser punido com multa ou até prisão. Para isso, é necessário fazer boletim de ocorrência e uma denúncia na delegacia. Cada cidade possui a própria lei do silêncio. Em São Paulo, a norma vale apenas para estabelecimentos comerciais, que não podem fazer barulho após uma hora da manhã. No Rio, comércio e residências devem respeitar o limite máximo de 85 decibéis após a meia-noite. No entanto, a regra carioca tem uma exceção. Ela não vale aos domingos, feriados e nos 30 dias que antecedem o carnaval.